Olá meu povo, tenho que falar pertinho aqui que eu estou aqui no mar, na praia aqui, com a tempestade, Débora, acho que é Débora, se eu não for Débora eu me corrijo aí, eu vou virar a câmera para vocês verem aqui, como é que está a tempestade, peraí meu povo, muita calma nessa hora, Corre lesma, corre lesma, da tempestade Débora, Corre lesma, corre lesma, E as lesmas estão fugindo da tempestade, Foge lesma, foge lesma, Foge lesma, Olha a tempestade Débora aqui, chegando em Palpa de Varzim, E aí 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 E aí